Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com a ensaísta e professora universitária Vera Lúcia Casanova. Vera Lúcia Casanova já tem o seu verbete no livro Ensaístas Brasileiras, Mulheres que Escreveram sobre Literatura e Artes, de 1860 a 1991, organizado por Heloísa Buarque de Holanda e Lúcia Nascimento Araújo. Nos seguintes termos, Vera Lúcia de Carvalho Casanova, Rio de Janeiro, formada em Letras pela UERJ em 1968, comestrado concluído em 1978 e doutorado em 1988, ambos em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especializou-se em poética, teoria da literatura e semiologia, com poéticas dos contos novos de Mário de Andrade e leitura de almanaques de farmácia. Tem artigos publicados sobre semiologia e estudos sobre a poesia de Camões, Fernando Pessoa, entre outros, em jornais e revistas especializadas. Reside em Belo Horizonte, desde 1978, é professora aposentada do Departamento de Semiótica e Teoria Literária da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem com você, Vera? Tudo bem, Elton. Tudo bem. Então, está ótimo. Vera, vamos começar falando desse seu trabalho originalíssimo sobre os almanacs de farmácia. que hoje sai pela editora da UFMG. O Elton, eu comecei a fazer esse trabalho quase que brincando, porque eu tinha uma aluna na Escola de Biblioteconomia que disse para mim, um certo fim de semana, eu vou à casa de meu avô e ele vai fazer uma limpeza no porão e eu vou ver o que tem lá de aproveitável. De igual que se tiver, aproveitável, você traz, porque interessa, talvez tenha muita coisa interessante que a gente pode fazer pesquisa com as coisas que aparecerem por lá. Ela me trouxe bastante uma caixa de almanacs e foi aí que eu comecei a pensar nos almanacs. Quer dizer, eu lia almanacs na década de 50, a gente lia muito, até 60 a gente ainda lia bastante, mas foi acabando, foi uma coisa que praticamente as revistas que hoje existem no Brasil foram acabando com os almanacs. E todo o processo de mídia, tem que acabar uma coisinha dessas assim, não tinha jeito, mas você vê que algumas revistas ainda guardam características de almanac. E eu comecei por aí, foi uma pesquisa inicialmente do CNPq e depois virou uma tese de doutorado. Quer dizer, agora quando sai o livro, já logicamente não sai com a característica de tese, já sai como livro. E está interessante, porque a editora fez um trabalho muito bonito, muito original. E para que o espectador possa compreender a sua proposta de trabalho, como é que você pode resumir o seu enfoque? Eu faço o seguinte, eu faço uma leitura e por leitura eu entendo a leitura dos signos. Então, esses signos são aqueles que apontam para determinados sentidos, são sentidos que acontecem ali dentro daquele texto e é importante porque você tem toda uma estruturação da cultura brasileira ali mostrada. Então, você tem, por exemplo, como havia, como era a mulher, como era a mulher da época, que eu peguei de 1920 a 1950. O corpo da mulher, como é que o corpo da mulher era mostrado e como é que o corpo do homem também era mostrado. Então, você tem todo um processo de representação e de sentidos que rolam ali, entende? E que demonstram que existia todo um aparato médico, porque almanac de farmácia veiculava o quê? O Biotônico Fontoura, com quem eu trabalhei, o almanac do Biotônico Fontoura e o almanac da Saúde da Mulher, que saía pelo Rio de Janeiro. O Biotônico saía pelo Medicamento da Fontoura, em São Paulo, e Saúde da Mulher saía pelo Laboratório da Saúde da Mulher, no Rio. Então, esses dois almanacs de 1920 a 1950 sempre eram encontrados, no início de cada ano, nas farmácias, que normalmente faziam a sua propaganda através desses almanacs também. Então, eram almanacs de sucesso, vamos dizer assim, absoluto, porque a garotada, inclusive, levava para casa e eles não pegavam só a região urbana, não, também ia para o rural. Tanto que ele era, sobretudo, para a região rural, que era feito. Então, você tinha... Logicamente que a figura máxima, a figura emblemática do Biotônico Fontoura é o Jacatatu. Um almanac que eu consegui de 1920, logicamente, que ele não me deu, eu tive que fazer xerox, o pessoal lá do marketing do Biotônico Fontoura, de 1920, é todo desenhado por Monteiro Lobato. Então, é a figura do Jeca desenhada pelo Monteiro Lobato. É interessantíssimo, porque nós não trouxemos aqui, mas depois, quem quiser ver no livro vai ver. É interessante porque o Jacatatu, ele foi desenhado pelo Monteiro Lobato, todo um processo narrativo. Existia, por exemplo, o Monteiro Lobato, que era o Jeca que tinha anquilóstomo, que era aquela doença dos vermes, que era um verme terrível, que dava febre, etc., prostrada, etc. E depois ele indo ao médico, e o médico ali, uma equipe de médicos fazendo o exame, todos de cartola, aquela visão acadêmica do médico, determinaram outro quadrinho. Você tinha o Jeca tomando o remédio, e depois ele forte, mostrando músculos, mostrando que ele tomava anquilóstomo, anquilostomina fontura contra o anquilóstomo, e depois o biotônico fontura para ficar forte. Então, você tem toda uma propaganda calcada nessa visão. Evite os vermes, use, inclusive, sapatos, não tenha contato com a terra, porque vinha por aí. Então, em determinado momento, você tem o Jeca Tatu com os porquinhos da fazendinha dele lá, com a porção de terra dele. Ele era um sem-terra que teve terra depois, interessante esse processo, com botinhas. Você talvez não lembre disso, mas o pessoal que já está hoje com 45, 50 e mais para frente, lembra que havia sempre os porquinhos e as galinhas e os pintinhos todos de botinha desenhado. É interessante. Essa figura ficou emblemática na cultura brasileira. Pois é, e você toca com isso num aspecto ideológico, você mesma disse, o sem-terra que adquiriu terra depois, a força do trabalho, naturalmente. Como é que você encaminhou essa leitura da ideologia? Bom, eu não fiz essa leitura, não, do oprimido, etc. Não fiz por aí só, não. Quer dizer, eu peguei todo um processo retórico, quer dizer, todos os processos retóricos e de sedução que aconteciam ali dentro, através da linguagem. Quer dizer, você tem todo o almanac, ele é organizado dentro daquela linha, fazer a propaganda. Tudo dentro do almanac repousa sobre essa questão. Então, você tem toda a questão do... Desde o Jeca Tatu, tanto quanto a mulher, que era também representada, é sempre a mãe. Você não tem uma mulher que... Você tem a Sexapio, a Modelito, a Top Moda, vamos dizer assim, da época, e, sobretudo, com artistas de cinema. Mas você tem... Ao contrário disso... É, a dona de casa, exatamente. Quer dizer, você tem todo um processo que marca a figura da mulher, não é a mulher que trabalha, não. Só que trabalha dentro de casa, não é? A mulher, a doméstica, vamos dizer assim, que deveria ter a sua genitália absolutamente saudável, por isso ela deveria tomar a saúde da mulher desde nova, para manter a mesma estrutura, e sempre dentro de um processo de reprodução. Era preciso reproduzir. Reprodução para dar filhos para a sociedade, claramente, e também o homem deveria também entrar no processo de reprodução. Não só, logicamente, ajudando a mulher, fazendo o filho, mas também e, sobretudo, trabalhando na terra e trabalhando no seu trabalho comum. Quer dizer, você tem todo um processo ideológico, vamos dizer assim, não é? Ideológico que marca isso, não é? Você tem o homem é feito para reproduzir. Produzir, reproduzir. A mulher também. Só que a mulher trabalha dentro de casa. E trabalha para que o homem seja feliz. Quer dizer, eu trabalhei basicamente com três signos. Eu trabalhei com a beleza, com a saúde, beleza, saúde e felicidade. São três signos básicos que acompanham esse momento da história do Brasil, de 1920 a 1950. Basicamente é isso. Então, todos os processos de sedução, por exemplo, de compra esse remédio, compra esse produto, porque ele vai te fazer bem. Exatamente. É o início da propaganda no Brasil. Exatamente. Vera, Bereda Literária ouviu um depoimento de Rosalie Senra, bibliotecária da UFMG, sobre o seu trabalho. Vamos ver? Vamos. Ok. Come chocolate pequeno. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo, senão chocolate. Um dia, eu chegando distraída na sala de aula, comendo chocolate, a Vera estava dando aula de literatura de Fernando Pessoa. E foi a primeira vez que eu escutei um texto de Fernando Pessoa, por incrível que pareça. E eu achei que ela estava falando comigo. Foi uma situação muito engraçada que eu acabei oferecendo para ela o chocolate. Isso faz um tempo já. Na verdade, Vera não é uma professora. Ela é muito mais que isso. Ela é uma mestre. Desses mestres que trabalham os discípulos, leva para casa os alunos, empresta livros, desorienta um pouco, porque ela mostra a dúvida, cria uma polêmica em umas coisas que a gente não percebe que tem. Ela mostra os dois lados das coisas, ou os dez lados, ou os mil lados das coisas. Isso não só nas leituras, na literatura, mas no cotidiano em si. As leituras do mundo, o que a gente pode fazer. E a Vera tem essa coisa de desorientar os alunos, os orientandos. Ela trabalha com pesquisa, com orientação de mestrado, de doutorado. E as pessoas chegam com umas dúvidas e saem com muito mais. E o que acontece? A vontade que se tem é de pesquisar mais, mais e mais. Sempre. Muito. É uma coisa particular dela. Eu acho que é pouco da gente encontrar por aí. E é mais ou menos isso que eu tenho para falar da Vera. De tudo que eu conheço dela, isso é só um comecinho. E aí, Vera, como é que você gostaria de comentar esse depoimento? Eu achei até interessante, bastante interessante mesmo, porque a emoção da Rosalie, a minha também, e a memória, né? Ela trouxe a memória, uma coisa até esquecida já, porque a gente encontra tanto aluno na vida e a minha vida sempre foi de magistério e pesquisa. Então, a gente se perde nesse momento, né? Mas é muito bonito o que ela fala. O que ela falou foi muito bonito. É um retorno. É, interessante. E foi ela, inclusive, que trouxe para mim os almanacs. Ela tem uma participação muito ativa também na pesquisa. Está na origem do trabalho. Está na origem do trabalho. Isso é importante. E ela fala de você, Vera, professora, e você é uma professora elogiadíssima. E eu te perguntaria uma coisa, porque a gente já fala que a literatura já é muito maltratada e o ensino, por sua vez, vai de remuneração, problemas de remuneração, a falta de condições de trabalho. Qual que é o segredo desse desempenho? Eu acho que é a paixão, né? Se você não faz as coisas com paixão, você não faz nada. Então, eu sempre gostei muito da sala de aula, muito. E hoje sinto até falta de uma aposentada, apesar de estar dando algumas aulas ainda. Eu sinto falta desse contato corpo a corpo com o aluno e da troca de ideias e da polêmica. Eu sempre gostei da polêmica. Eu sou uma pessoa briguenta, vamos dizer assim. Mas eu brinco com as ideias. Eu não brinco com as pessoas. Eu nunca colei as pessoas, as ideias delas. Eu sempre tenho uma capacidade de soltar, sabe? Eu acho que as ideias, elas existem no momento que você faz, ela pula e acabou. Não é mais ideia da pessoa, vai em frente. Então, a gente pode brigar com as ideias bastante, sem problema nenhum de brigar com as pessoas. Não traz maiores consequências. Não, sem maiores consequências. Agora, o trabalho que eu desenvolvi dentro da Escola de Biblioteconomia foi interessante, porque havia já uma certa história da literatura dentro da Escola de Biblioteconomia e eu dei uma guinada, porque, de certa forma, introduzi a questão da literatura infantil-juvenil dentro da Escola de Biblioteconomia. Que é importantíssimo, sobretudo por causa das formações das bibliotecárias, da formação das bibliotecárias. É preciso abrir para as crianças, é preciso abrir para o adolescente realmente. Quer dizer, a biblioteca, ela não tem que ser aquela seriedade, aquela coisa, tipo museu, porque tem gente que encontra a biblioteca dessa forma. Eu acho que a biblioteca é um lugar de animação. De a primeira placa e silêncio. É, exatamente. De fervilhação. Por isso que a gente pode falar perfeitamente de biblioteca, onde o morto sai vivo, porque, do momento, está tudo lá, a Mortim da Silva. Você puxou da estante o livro, começa a ler, aí a reivindicação está ali. Então, eu acho que ela dá essa tonalidade também. Hoje, a biblioteconomia, nem mais a biblioteconomia, a ciência da informação. Você vê a biblioteca como lugar da informação. Mas é isso, um trabalho bom. E na Faculdade de Letras, a gente também sempre deu essa pontuação, vamos dizer assim, nas aulas. A gente sempre pretendeu que os alunos gostassem de ler, apesar do curso de letras, porque tem gente que vai para letras e não gosta de ler. Eu vejo muito isso. Tem muita gente e é preciso que se faça a turma ler. Não é que eu seja trabalhando para as editoras, não. É porque a leitura é um mundo. Você aprende a entender as pessoas, a compreender, a ser solidário, inclusive, quando você tem um cabedal de leitura mais lá. Não tenha dúvida. Quer dizer, a informação, o conhecimento, vamos dizer assim, ele é enriquecedor. Claro. E eu acredito que hoje, por exemplo, nas escolas, a gente está muito atento a isso. As escolas estão atentas a isso. Primeiro, segundo grau mesmo. Porque se você não coloca a criança à vontade durante o ato de ler, você não desperta nela a vontade de continuar lendo pelo resto da vida. Claro. O que acontece é que tem um bando de traumatizados e de complexados e de bloqueados com relação à leitura exatamente por causa disso. A mediação do professor às vezes é desastrosa. E pega o livro com uma reverência que ele não merece. Não é que ele não merece, é que ele não pede isso. Ele pede para fazer. O corpo, você está mexendo, você põe aqui, você vai para o banheiro, você vai deitar com o livro. E essa coisa é corporal. E, Vera, o que você acha que dificulta muito o trabalho do professor? O que mais dificulta o trabalho do professor hoje com relação ao incentivo para a leitura? Olha, primeiro, ele não tem mais nem dinheiro para comprar livro, sabe, Alton? A situação do professorado brasileiro é dramática. Eu chego até a ficar emocionada falando isso, porque eu venho na luta do movimento docente há muitos anos, desde quando eu era professora de ensino médio, eu sempre gostei de sindicato. E sempre fui uma lutadora nesse sentido, para a gente melhorar as condições e a qualidade de vida. Se você não tem uma qualidade de vida, ou seja, nesse momento, nesse corte que você faz, se você não der a possibilidade de um professor comprar livro, ele não vai ler. Exato. Então, ele não vai passar essa coisa, sabe, esse tesão pelo livro, pela literatura, sobretudo pela literatura, pela língua literária, pela leitura literária. Se você não tiver essa vontade, a poesia, por exemplo, eu acho a poesia absolutamente deixada de lado na sala de aula. Desprezada. em sala de aula. A garotada não gosta. Ah, poesia, a pessoa não quer. Não. E ainda considera difícil. Exatamente. Exatamente. E nós pegamos uma barra pesadíssima. Nós trabalhamos com bilarque, com camões, essa garotada não vê praticamente nada disso. Hoje, se você tem produção cultural para a criança, produção poética, dá melhor qualidade. Você pega uma Ângela Lago, Ângela Leite e outros mais. Eu não vou nem se tramar para não ferir da insuficitabilidade, porque tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim também no meio da literatura infantil. antivenil, mas tem muita coisa boa. E a gente tem que trabalhar com isso, com as coisas que a gente considera que sejam criadoras de novos sentidos. Vera, você tem uma linha de pesquisa voltada para os estudos semióticos. Apresenta para nós um pouco essa ciência? Tá. Quer dizer, a semiótica, ela vem tomando um corpo muito grande ultimamente, nas universidades brasileiras, mas é uma coisa que acontece já há algum tempo. Quer dizer, foi com um movimento estruturalista que praticamente ela se lançou. Uma coisa bastante antiga, mas ficava muito no meio filosófico. E depois é que ela abriu um caminho com a história de Maíra de 1968, com os intelectuais franceses, é que ela começou a tomar maior corpo, vamos dizer assim. mas ela trabalha com os signos, com o discurso propriamente dito, é uma análise de discurso que a gente faz. Quando eu trabalho, no caso, por exemplo, dos almanacs, eu trabalho, por exemplo, com análise do discurso ideológico, e no discurso ideológico eu posso, por exemplo, armar um sistema dentro daquilo, desconstruindo o almanac, que mostra, por exemplo, que aquilo é uma ordem positivista. Isso é. Ordem e progresso, que era a base da ideologia da república, vamos dizer assim, no Brasil, toda, vamos dizer assim, alicerçada no modelo positivista. Isso é o momento do trabalho, por exemplo. Então, a semiologia ou a semiótica, isso é uma questão só de nomenclatura e de visão sobre o objeto, ela vem, de certa forma, mostrar o que a linguagem tende a ocultar. Qualquer linguagem, especificamente a língua, o que ela oculta. Então, vamos dizer assim, no popular, a gente diz assim, é ler nas entrelinhas. Entende? Então, em determinado momento, quando nós analisávamos na universidade o discurso do Collor, a gente, inclusive, fazia uma leitura de pose do Collor, a leitura da pose do Collor diante da televisão, os olhos do Collor com relação ao que ele dizia. Quer dizer, toda a postura dele, todo o corpo dele com relação ao que estava sendo dito. Então, toda essa coisa, quer dizer, você trabalha com elementos que são signos, que são elementos que, vamos dizer assim, têm uma significação. Esse é o mundo da semiótica, é o mundo da significação. Um exemplo, você fala do positivismo, nós já tocamos um pouco nisso na história dos sem-terros, porque, veja bem, o Almanac retrata muito o herói, o Marte, ou é o santo, ou são os grandes generais. É o calendário, que é o calendário cristão, que você tem lá. Cada dia é dia de santo, não é dia de índio, não. Não é dia de índio. É dia de santo. E hoje nós estamos tendo um verdadeiro mártir, que é o nosso sem-terra. Exatamente. Quer dizer, dentro da comunicação de massas atual, como é que você vê essa inversão? Há essa inversão ou nós continuamos heroicizando? Eu acho que o Brasil continua culturalmente ainda preso em determinadas raízes, sabe? E essas raízes possibilitam essas leituras, né? Então, você tem ideologicamente sempre essa questão marcada do grande opressor e do oprimido. Isso não tem jeito, isso não é uma característica só do Brasil. Não, claro. Então, você tem essa visão e essas leituras possíveis que você pode passar por dentro e fazer recortes. Porque a semiótica não trabalha com um mundo muito grande, não. Ela faz recortes do mundo. É por isso que a gente fala de leitura. Quer dizer, o que é ler? Se você for lá no latim ou então no grego, você vai ver que a raiz disso tudo está lá no colher sentidos. Ler é colher sentidos. Então, é isso que a gente aproveita quando a gente aborda a questão do ponto de vista semiótico. É a leitura. É a capacidade que o indivíduo tem de interpretar, tá? Mas, veja bem, não é uma interpretação à lá, interpretação de texto literário que se tem na escolinha no livro didático, não. Não é por aí. É ultrapassando essa questão. Quer dizer, ele é colher sentidos, mas é bem mais. É trabalhar com ideológico, com sociológico, com político, com histórico. Basicamente, com histórico. Você acha que tem uma maneira de exercitar isso nas escolas de segundo grau, por exemplo? Em alguma coisa já. Já se pode fazer isso. Eu acho que os cursos precisavam, sobretudo os professores do Estado, professores todos afim, enfim, fazer cursos de reciclagem. Precisavam fazer cursos de reciclagem. E no momento da reciclagem, dá curso de leitura para o professor, porque o professor não tem tempo mais nada não. Mais nada não. Não tem mesmo. Não há tempo. Não há tempo. Entendeu? Ele é uma máquina. Então, ele, por isso, inclusive, prefere livros didáticos que são de péssima qualidade. Você vê que está uma polêmica até no jornal agora com o MEC. Você vê que quando o MEC diz que aqueles livros não prestam, meu Deus do céu, até que ponto chegamos. A coisa está brava mesmo. O negócio está muito bravo. Quer dizer, realmente, está muito feio. Então, às vezes, é melhor você trabalhar com um texto de jornal, entendeu? Agora, em sala de aula, do que muitas vezes trabalhar com livro didático em sala de aula de português, por exemplo. Entendeu? Agora, é possível fazer isso se você tem uma qualidade de vida que te permita fazer isso. As aulas iam melhorar demais, Elton. Eu garanto a você se a qualidade de vida do professor fosse melhor. Agora, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, chega a fim de semana, ter que corrigir a redação e tudo mais, não dá. Impossível. É a história do médico doente tentando salvar o paciente da mesma doença. Exatamente. É impossível, sabe? É muito difícil. Quer dizer, quando a gente diz que precisa aumentar o salário do professor, mas precisa ir infinitamente. O professor ganha 70, 80 reais, 250 reais. Isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Eu sei que o Estado não tem dinheiro, que agora com essa história do neoliberalismo, você tem o Estado mínimo, aquele negócio todo, mas é preciso que se tire, então, de algum lugar. E coloque na cultura. É, na educação. Isso. Sabe? Porque não é possível. Então, você hoje tira um professor com doutorado de sala de aula para dar aula para professores para botar um professor que só tem especialização. Quer dizer, que investem no doutor e depois tiram o tapete dele e ele fica fazendo o quê? Nada. Nada. E você fala em investir no doutor. A minha última pergunta para você é exatamente voltada para isso. Reclama-se da produtividade do corpo docente de nível universitário brasileiro. O seu trabalho é um trabalho que está aí agora vindo a público. Como é que você vê essa questão dessa cobrança de produtividade? A cobrança deve existir. Eu acho que a sociedade não é político, não. A sociedade tem que existir porque o dinheiro é público. Agora, o detalhe é o seguinte. A produtividade existe. Não é de todo mundo, é claro, porque não é espaço para todo mundo. Mas a produção da universidade é muito grande e cresceu muito ultimamente. Mas cresceu bem. Agora, os jornais hoje só falam em quê? Que a universidade não presta, que a universidade está comendo dinheiro do governo todo, está tirando dinheiro do primeiro grau. Isso é um grande engano. Isso é uma leitura absolutamente dirigida para o ensino privado. E feita muito de fora, muito às margens da vida universitária. Na privatização do ensino. Eu tenho a impressão de que toda a mídia, inclusive, está muito ligada nesse propósito. E é lamentável, porque eu acho que o Estado teria que bancar as melhores cabeças do país que estão nas universidades federais. Por exemplo, podem entrar na PUC, podem entrar na FAVBH, ou em Ouro Preto, mas é a universidade federal que ainda mantém. E a responsabilidade do Estado, isso eu não discuto. Ah, porque clientelismo, é paternalismo, não é nada disso. O melhor tem que ser bancado. Ok, Vera. Chegamos ao final do programa. A última pergunta vai ser feita pela Rosali Serra. Vamos ver? Vera, embora eu tenha acompanhado o seu trabalho com os almanacs de farmácia, eu queria saber o que lá no seu íntimo te levou a estudar tão profundamente os almanacs. É a minha vontade de conhecer, o meu desejo de conhecer cada vez mais o meu país, o meu povo, o Brasil. Sobretudo, o estudo da cultura brasileira, da literatura, da pintura, da escultura, que cada vez mais eu me interesso por elas. Então, é paixão, é vontade de conhecer o meu país. Ok, Vera. O Perê da Literária agradece a sua entrevista, continua aguardando mais trabalhos seus e desejo-lhe muito sucesso. Obrigada. Obrigada. Pois é, nossos escritores e professores têm produzido, sim. É preciso rever também as condições de circulação desse trabalho. Até a próxima semana, com certeza. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto